Somos todos histórias, não é mesmo? Tudo que somos, tudo que fazemos, como uma canção. E essa canção está prestes a acabar. Mas não tema, pois um dia eu retornarei. E até lá, não deve haver lágrimas, nem dor ou anseio. A minha história é apenas uma, dentre inúmeras outras. E o mundo não vai sofrer caso ela termine cedo demais. Afinal de contas, todos nós mudamos. Somos todos pessoas diferentes ao longo de nossas vidas. E tudo bem, isso é bom, você tem que seguir em frente. Contanto que você se lembre de todas as pessoas que você costumava ser. E eu não vou esquecer uma mania disso. Um dia sequer. Eu juro. Eu vou sempre me lembrar de quando o doutor era eu. Eu sou um dia sério. Obrigado.